Estamos de volta com o Dose Tripla e o assunto agora é Mundo Animal. Solta os cachorros neles! Projeto de lei quer determinar novas regras para o futuro dos animais de estimação quando os donos se divorciam. O projeto determina que o casal deve entrar em acordo sobre a guarda do animal. E se isso não acontecer, a decisão vai parar nas mãos de um juiz. Nestes casos, até mesmo o interesse do animal será levado em consideração para decidir quem poderá proporcionar as melhores condições para o animal. O casal também deverá entrar em acordo na questão das visitas ao bicho e no controle da reprodução. E mais uma vez, se os dois não se entenderem, a decisão vai para a justiça. É uma loucura, porque as pessoas se apegam mesmo aos pequenos animais, grandes animais, qualquer tipo de animal. Animais, animais, periquitos, né? Tudo, tudo o tipo. Periquitos, insetos. Cobras, lagartos, aranha. Iguana. Não é? Não é justo que as pessoas se separem, é mais ou menos como filhos, né? Ah, eu acho que a lei está certa. Não tem o que dizer. Não é um... Um animal não é um objeto como um carro ou uma casa que você pode, sei lá, vender e dividir por dois. Não dá. E depois tem o bem-estar do próprio animal, quer dizer. Só é engraçado isso aqui. Leva em consideração o bem-estar do animal. Mas como o animal fala que ele... É, fica um de um lado, um do outro e solta o cachorro. Eu quero cavalo a mãe. Para o lado que ele for, é tipo, sabe coelho? Quando tem aquele monte de casinha, você apostava numa casa, a casa que o coelho entrasse e ganhava um... Vocês não sabem, né? Na festa caipira, só eu ia. Não faço ideia do que eu estou falando. Às vezes é assim, ninguém sabe do que eu estou falando. Mas deixa eu contar uma história. A minha avó tinha um cachorro... Eu sempre na minha família, né? A minha avó tinha um cachorro chamado Tony. E aí o cachorro, depois de, sei lá, 17 mil anos, morreu. E aí ela comprou um cachorro chamado Tony, da mesma raça. E aí esse cachorro depois também morreu. E aí ela comprou um cachorro chamado Tony. Gustavo, eu quero ver o dia que a sua mãe ligar aqui. Porque eu já falei com a mãe do Gustavo. Ela disse que nada do que ele conta aqui condiz. Gente, para. Não é verdade. Não é verdade, sim. Eu te digo uma coisa. Não só é verdade, como eu acompanhei a morte de pelo menos dois Tony. Sério, dois Tony ao acompanhar a morte. Eu achei que você ia me bater. Mas é porque ela gostava tanto dele. É muito triste. Dois Tony e depois o terceiro Tony. Já morreu algum cachorro seu? É muito triste. É uma coisa horrorosa. Já. Pior coisa que foi. Porque quase filho, né? Eu tive um cachorro, inclusive uma cachorra. Ela fugiu, passou o carnaval fora e voltou. Depois do carnaval. Passou o carnaval fora. Ela foi para a Português e depois voltou. Ela voltou na quarta-feira de cinza. Voltou na quarta-feira de cinza bêbada. Detalhes da Poodle dela, né? E é uma época que todo mundo faz xixi pela cidade mesmo, escudoradamente. Ela achou que era a época perfeita para eu sair fazendo xixizinhos dela por aí. E tudo bem. Ah, xixi pode então. Ninguém tem que levar toalha. Ah, por favor. Ela pode. Até carnaval. Vem cá. Vamos ver o nosso top five do mundo animal. Ok? Acompanha. Acompanha. Quando morri? Por quê? Você quer saber que ela chỉ o gardaan? Tem armada, vem aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO VER SE A GENTE CONSEGRE NOSSO LINK, DIRETOR NOSSO LINK, DIRETOR NOSSO LINK, É O REX AAAAAAAA ELE TÁ ASSISTINDO QUE COISA LIDA EU TOU ACHANDO QUE ELE NÃO TÁ GOSTANDO MUITO EU TOU ACHANDO QUE É ELA PRA COMEÇAR NÃO SEI NÃO TÁ COM A MÃOZINHA ELE TÁ ODIANDO O PROGRAMA ELE NÃO TÁ GOSTANDO NEM UM POUCO A EXPRESSÃO DELE É PORQUE VOCÊ FALOU SÓ DA TARTARUGA CÊ NÃO FALOU DELE REX REX? CÊ NÃO TÁ GOSTANDO NÃO? CÊ NÃO TÁ GOSTANDO REX? PUXA VIDA, JÁ TEM 13 ANOS ELE NÃO TÁ PROVANDO NEM UM POUCO NÃO TÁ UMA PORCARIA MESMO VOU TÊ QUE LIGAR PRA ELE SABER DO QUE A GENTE PODE MELHORAR NÃO NÃO FOI UM OLHAR DE REPROVAÇÃO CÊ FALOU SÓ DA TARTARUGA CÊ NÃO FALOU DELE A GENTE FICOU BRAVO EU ACHO CÊ TEM CACHORRO? GATO? ENTÃO, EU SOU MEIO ESTABANADO ENTÃO MINHA MÃE SEMPRE MUITO BEM ACHO QUE ELE ARA UM POUCO CONTRA ANIMAIS QUE EU ACHO QUE EU NÃO IA TRATAR MUITO BEM DELES PELO BEM DELES, NÉ? TEM UMA TIA MINHA POR EXEMPLO, QUANDO ERA PEQUENA ELA GANHOU UM PINTINHO TODO MUNDO JÁ GANHOU UM PINTINHO NÉ? A MISÉRIO TÃO TRINHOS SOBRE O PINTINHO ELA TEVE AS IDEIA QUE O GATO TEVE SUBIR NA TARTARUGA ELA PEGOU UM LIVRO COLOCOU EM CIMA DO PINTINHO PORQUE ERA UMA SELA E SUBIU EM CIMA PRO PINTINHO LEVAR O NÃO É, PARECE QUE O SUCESSO NÃO A MINHA MÃE, EU JÁ TIVE UM DESSES E A MINHA MÃE PISOU SEM VER, ASSIM, ENTROU NO QUARTO Onde EU CRIAVA OS PINTINHOS TINHA DOIS A LUCIANA E A MARCELA MINHAS PINTINHAS TAMOS PARA DO SEU PINTINHO O MEU ERA UM PEIXINHO O MEU ERA UM PEIXINHO DENTRO DE UM SAQUINHO QUE A GENTE LEVAVA PRA CASA TÃO FELIZ E ALEGRE E DEIXAVA O SAQUINHO FECHADO COM O PEIXINHO E TAL E NO DIA SEGENTE PEIXINHO MOIENDO E NO DIA SEGENTE PEIXINHO MOIENDO NO DIA SEGENTE PORQUE QUE ELE NÃO MEXE MAIS? MANHE! MUITO TRISTE NÃO FAÇA ISSO NÃO FAÇA ISSO COM SEUS ANIMAIS NÃO FAÇA ISSO COM SEUS ANIMAIS QUE VOLTA NA TERÇA QUE VEM ADEUS, ATÉ LOGO! VAI CONSOLAR O SEU CACHORRO, PAULA! VINCRIFIE SPIT NINE GOING HARD IN THE PAINT YOU JUST GET BY SEE ME GET HIGH BUFFING LIKE MR. MORLEY HITTING SWITCHES IN THE LOW-LOW A CRUZER, HARLEY WE HANG OUT AND BANG OUT ALL YA'LL SCATTER WHEN I PULL THAT THANG OUT THE RANG OUT YOU DON'T KNOW ME I SHOUT MY NAME OUT TRY TO TESTS ME BOY I BLOW YOUR BRAINS OUT EAST SIDE WEST SIDE WE GET THEM UP ANY ENEMIES GAS COOKS SET THEM UP YOU A FRID OF ME GUESS WHO LET THEM UP TAKE MY STACK SEAT WHOLE WET THEM UP TENGO MI PIQUIERO